Feriados chegando e mesmo com a festa de carnaval sendo cancelada em várias cidades, as estradas devem ficar cheias. A Polícia Rodoviária Federal vai estar nas rodovias para garantir a segurança dos viajantes. Tiago Pimenta, ao vivo do Rio de Janeiro, conta como vai ser essa operação carnaval. Tiago, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Historicamente o carnaval é quando aumentam os acidentes nas estradas. Para evitar que esse quadro se repita, a Polícia Rodoviária Federal intensifica uma operação que acontece desde dezembro do ano passado, a Rodovida. A Operação Carnaval 2021 é mais uma etapa desse trabalho. Os agentes estão em todas as rodovias do país para coibir infrações recorrentes, como ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante. A previsão é que o fluxo de veículos nas rodovias aumente já na sexta-feira à tarde e à noite, além também da volta do feriado, que pode se estender até amanhã da próxima quarta-feira. Nós estamos aqui na Ponte Rio Niterói, que faz parte da BR-101 e dá acesso à região dos lagos, um dos destinos preferidos de quem vai viajar aqui no estado do Rio de Janeiro.